Ai, agentes, ai, a vida, amargos frutos me dão. Sonho uma árvore florida e apanho frutos do chão. Ai, agentes, ai, a vida, amargos frutos me dão. Amargos frutos me dão, ai, agentes, ai, a vida, de apanhar frutos no chão, já tenho a vida durida. Ai, agentes, ai, a vida, amargos frutos me dão. Sonho uma árvore florida e apanho frutos do chão. Ai, tristeza desmedida, amargos frutos me dão. Ai, ânsias do coração, ai, agentes, ai, a vida. Ai, agentes, ai, a vida, Amargos frutos me dão. Amargos frutos. Amargos frutos. Tchau, tchau.